Temperatura máxima. Agora, você conectado com as novidades da música. As mais bombadas. Os lançamentos que só tocam aqui. Temperatura máxima. Aumente o volume. Que está começando. Temperatura máxima. Apresentação DJ Luciano Matheus. Temperatura máxima. Temperatura máxima. Temperatura máxima. Temperatura máxima. Tem uma chance. Espero vá acompanhar. Temperatura máxima. Temperatura máxima. Tchau, tchau 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 Take my body and dance, oh body Take my body and dance, oh body Take my body and dance, oh body You can dance with it all night long Take my body and dance, oh body You're so hard that you can't see I'm looking in your eyes, I live on my own babe I'm giving to find, you'll never be wrong I'm looking in your eyes, I live on my own babe I'm giving to find, you'll never be wrong Shake my body and let's go party We can dance together all night long Not forbidden but it's your freedom When it happens every day Move your body and let's go party Leave me up just like a superman I'm giving to find, I can't waste my time and days I'm giving to find, you'll never be wrong Make me fly, why don't you try And your love for me and your love for me And your love for me will never die Don't you fall, life is too small Can you tell me what you're going on? Move your body and let's go party Leave me up just like a superman I can't waste my time and days What's the heart that you can't see? I'm looking in your eyes, I live on my own babe I'm giving to find, you'll never be wrong I'm looking in your eyes, I live on my own babe I'm giving to find, you'll never be wrong I'm giving to find, you'll never be wrong And the beat goes on, and the beat goes on And the beat goes on, on and on and on And the beat goes on, and the beat goes on, on and on and on So I'll have to make, you'll never be wrong Música 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 AtHIT 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 nosotros Tchau, tchau 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 Diba em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça e aquela brecha Diba em bar, vai galera E aquela brecha, foi assim Que eu, foi assim Foi no risco a faca, vou te conhecer Dançando, puxando a cara Fazendo barra, tô nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, puxando a cara Fazendo barra, tô nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, puxando a cara Fazendo barra, tô nem aí É o risco a faca, eu vi, galera Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal É o risco a faca, eu vi, galera E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Professor E aí Música 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 DJ Luciano Mateus Música 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 Ritmo caliente Ritmo caliente Ritmo caliente Música 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 Música